E o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, opa, até bati aqui, o CREA Jarasatuba revelou que a quantidade de atendimentos por conta da violência infantil disparou, viu? Números que surpreendem até mesmo as autoridades. Foi abuso sexual desde muito pequeno, foi na primeira infância e foram abusos, assim, graves, né, sexualmente falando. O relato é de uma mãe que depois de anos descobriu que os dois filhos foram vítimas de abuso sexual dentro da própria casa. Não falavam, até porque a gente sabe que infelizmente eles são coagidos, né, são intimidados a não falarem o que está acontecendo. E como mãe eu me culpei durante muito tempo por não desconfiar que isso acontecia dentro da minha própria casa. Mas eu me pergunto, como que você vai desconfiar que o pai dos seus filhos, uma pessoa acima de qualquer suspeito, bem visto na sociedade, pai dos seus filhos, seu marido poderia fazer tal ato abominável, né? Ele dava banho, ele trocava, mas ele era um homem muito calmo, ele era muito tranquilo, não havia sintomas realmente. Infelizmente, a situação dessa família não é isolada. Na maioria dos casos, as vítimas da violência precisam buscar ajuda profissional para tratar as lesões causadas pelo agressor. No CREA, Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Arasatuba, somente no ano passado, 225 crianças e adolescentes iniciaram acompanhamento depois de ter sofrido algum tipo de violência. Destas, 33% confessaram ter sofrido negligência, abandono e maus tratos, 25% delas abuso sexual e 19% já foram vítimas de violência física. Não está caracterizada a fatores socioeconômicos. Por um outro lado, a gente entende que, pelo CREA receber notificações, ou seja, nós não estamos falando de dados de violência que acontecem realmente no município, nós estamos falando de dados de violência que chegam até o CREA. Então, a gente tem uma parcela muito grande de famílias e pessoas vítimas nos bairros periféricos, até pelo fato de ter equipamentos da assistência social. A pesquisa divulgada anualmente ganha destaque quando a assistência é prestada a vítimas na faixa etária de 6 a 12 anos de idade e, na maioria dos casos, com 52% entre as meninas. Até 6 anos, até os 5 anos, a família ainda protege muito, está muito presente. A partir dos 6 anos, que ela começa a se socializar mais, é uma criança ainda vulnerável, porém, sem aquela proteção que a criança tinha até os 5 anos, por exemplo. Os números não negam. A cada dia, não só no país, na região, mas em todo lugar, a violência infantil ainda acontece. Nós estamos falando de crianças e adolescentes que carregam traumas e cicatrizes muitas vezes difíceis de esquecer. São seres humanos, como nós, que precisam de apoio do município, da comunidade, para um novo recomeço. Essa menina que apanhou na infância ou que sofreu algum tipo de abuso, não que há uma correlação matemática, mas tem grande possibilidade dela, quando se tornar adulta e quando constituir a família dela, repetir um padrão que ela recebeu da família dela. Então, o desafio da rede é enfrentar isso, fazer com que essa criança deixe de sofrer violência e, se for possível, que ela mude um comportamento para que no futuro não fique sequela e que ela não repita isso. O pedido de ajuda, às vezes, demora. Na maioria dos casos, parte de um desconhecido. Mas a violência infantil não pode ser silenciada. Muitas vezes acontece o ódio, a raiva e você querer matar o outro, se fosse possível. Mas nós entendemos que não é esse o caminho, né? E quando eu fui tratado, eu entendi que eu tinha que liberar tudo aquilo do meu coração para que eu não adoecesse. E eu pudesse estar forte para ajudar os meus filhos e reconstruir a minha vida. Denúncia é fundamental. O primeiro sinal de mudança de comportamento tem que procurar ajuda ou denunciar casos que você conheça, viu? Pode ser no DISC-100 dos Direitos Humanos, no 190 da Polícia Militar ou, então, no 181, que é o DISC-DENÚNCIA. Então, vamos lá.